Música Estamos de volta com o programa da comunidade, muitíssimo obrigado pela tua companhia, pela tua audiência Eu estou diretamente da zona leste de Manaus, sabe de onde senhoras e senhores? Da rua Cipoalho, Sino, João Paulo, com quadro na minha casa, agora No oferecimento de Tupi Supermercados, na entrada do Fuxico, hoje Hoje, segunda, amanhã, terça-feira do Curumim, com grandes ofertas e promoções pra você Na tela, mais uma oferta, atenção papai, atenção mamãe, fraldas da Mônica Olha gente, esse preço está imbatível, R$15,99 E a fraldas Huggles, que você vai encontrar também, R$17,59 E o mingau de aveia, hein? Hum, é bom demais, sabe quanto? R$2,59 Pra você, é claro, aproveitar todas as nossas ofertas e promoções Hoje, segunda e terça-feira do Curumim, no Tupi Supermercados Na minha casa, agora! Deixa eu chegar aqui na casa, qual o nome dele? André André? André Oi André! Quantos anos ele tem? Dois Dois anos, qual o seu nome? Leila Dona Leila, a senhora mora há quanto tempo aqui no João Paulo? Há 20 anos Há 20 anos, né? Sim É casada, solteira? Sou viúva Viúva Quantos filhos? Tive nove, agora tem seis Agora tem seis, né? Todos moram aqui na casa? Não, só moram comigo dois Dois, né? Então vamos entrar nessa casa aqui, ó Pessoal ali, ó Pessoal telespectadores do programa da comunidade É, obrigado pela companhia Chega mais! Vamos entrar aqui na casa da nossa telespectadora Tem cachorro não, né? Não, o cachorro tá amarrado Tá amarrado, né? Ah, tá certo Pensei que todos falaram, o cachorro tá chegando Ali, ó Tá vendo ali, ó Tá ali, ó É Olha só, deixa eu chegar aqui na casa da nossa amiga Qual o teu nome? Ana Ana, o que você tá fazendo aí, Ana? Picadinho Picadinho? Mas tem banana? Picadinho é bom com banana O que que tem aqui, ó Olha esse arroz aqui, ó Cebolinha Aqui, ó Menu do dia É um arroz com cebola, com alho Aí tem um picadinho Picadinho é bom com banana É bom com pimenta É bom com limão Agora, gente, o que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Macaxeira, macaxeira Macaxeira, mas o que que vocês vão fazer com essa macaxeira, gente? Vamos fazer salgados Cocrete, coxinha, ovo coberto Tá bom demais Uma manteiguinha aí Uma manteiguinha Cadê o café? Cadê o café preto? Hum, é bom demais Olha aqui, a boca do leão Vai, leão Tá bom ou não tá? Balança Tá bom ou não tá? Ah, tá certo É o seguinte, minha amiga Tem mais casa pra cá Cadê o cachorro? Cadê o cachorro? Aqui ao lado Cadê o cachorro? Deixa eu ver Oi, tio Oi Cala a boca, cachorro Olha aí o cachorro Tá pensando o que? Minha amiga, é o seguinte Eu estou procurando aqui na casa de vocês Valendo uma cesta do Tupi Supermercados Eu não sei se tem Eu não sei se tem Mas vou dar chance se não tiver Eu estou procurando uma fralda Fralda Coeiro Pano 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 de fralda Cadê? Vamos lá Vamos dole uma Dole duas Bora, gente Tá o quarto fechado Ah, por que esse quarto é fechado, trancado, hein? Ah, por que tá bagunçado? Cadê? Dole uma Dole duas Dole três Isso é uma fralda? É um coeiro? Isso é um coeiro? É um coeiro Rapaz, esse coeiro aqui Tá muito grande, né? Tá de bebê Ah, é uma manja de bebê? Mas isso coloca nele? Sim É, coloca, é Olha, menino Pelo amor de Deus Te cobre Ah, ganhou! Nessa sexta do Grupo do Mercado Vem café, óleo, azeite Enfim Vem farinha Vem açúcar Vem feijão Olha, quando tu for Fizer esse feijão preto Tu me chama, tá? Tá bom Pra eu comer, tá bom? Eu faço feijão delicioso Mentira, mulher Não fala, não Daqui a pouco Tu fala pra mim O dia pra eu vir aqui, tá? Fala o mesmo Tá bom? Tá certo, senhores É o seguinte Essa aqui é uma capa Olha aí, ó É coeiro, nada Me dá uma macaxeira dessa, menino Que eu tô morrendo de fome Ei, Márcia Eu vou te falar uma coisa Cacatá não vai comer hoje, não Tá muito gaiato Ei, Márcia, eu vou te falar Pinte-se numa macaxeira deliciosa Cadê a manteiga? Ih, olha aí Gaiato, ó Já vai comer Serrar a comida também Cadê? Passa um banquinho de manteiga Eu gosto dessa manteiga Márcia, eu volto contigo Aí no estúdio Porque aqui tá bom demais, viu? Cadê a Márcia? Ó a massinha Ó a massinha Massinha Contigo Até travou, tá vendo? De tanto tirar onda comigo Travou Que é pra tu parar e aprender Não tirar onda comigo Olha só No sábado foi comemorado O Dia Mundial do Braile E nós não poderíamos deixar Essa data passar Sem ser comentada A inclusão ainda é um assunto Que precisa ser debatido Em todos os ambientes E a gente foi até uma família Que tem uma criança Com deficiência visual Pra mostrar como esse assunto É importante Roda pra mim Oi Márcia Olá pra você que tá acompanhando O programa da comunidade Olha, agora nós vamos conhecer A história do Robson Que é esse garotinho aqui De apenas 12 anos de idade Da mamãe Neyane Ei, o Robson Ele nasceu com limitações visuais Mas mesmo assim Isso não impediu ele De fazer o que ele gosta E nem de estudar Não é mesmo, Robson? Não E o que você mais gosta de fazer? É tocar na fofarra Lá da escola Então agora nós conhecemos A história do Robson Vamos entrar na casa dele Vamos lá, Robson Vamos Aos quatro anos de idade Robson começou a frequentar a escola Tinha aula duas vezes por semana E esse processo de alfabetização Durou cerca de três anos Foi quando aprendeu a ler em braile Mas no início do ano letivo De 2019 A coordenação chamou a mãe de Robson E pediram que o aluno fosse transferido Para uma unidade regular Mais próxima da casa da família Mas o que eles não imaginavam É que isso iria trazer dificuldades No aprendizado de Robson Para mim foi bem impactante Eu fiquei bastante preocupada com isso Porque na escola que ele foi estudar Que era apesar de ser próximo de casa Que era o que eles queriam Que a escola fosse próxima de casa Não tinha sala de recursos Professora não tem conhecimento em braile Não tinha nada do que ele teve No João Rodrigues Aquele acompanhamento Eles tinham material adaptado Ele tinha aula de informática Natação Tudo isso ele tinha Então quando a gente chegou Na outra escola Não tinha nada disso E mesmo com as dificuldades O Robson não se deixou abalar A criatividade aqui é grande Com o notebook adaptado Além de estudar Ele grava áudios de histórias Que ele mesmo cria E até coloca alguns efeitos sonoros Assim ele se diverte E aprende ao mesmo tempo Uma paixão que o pequeno tem E não abre mão por nada É a música Com o auxílio da irmã Ele toca na fanfarra da escola Mas não para por aqui não viu O Robson tem um grande sonho Uma meta a conquistar daqui uns anos Quando eu for mais velho Quero fazer uma faculdade Pra poder Depois eu Ir lá pro Texas E montar uma oficina de carro E é por isso Que ele não mede esforço Todos os dias Está sempre disposto A encarar os desafios Para mais tarde Conquistar todos os sonhos Que espetáculo O programa acabou Um beijo pra você Amanhã a gente está de volta A partir das 11 horas Fique agora com a Conceição Sampaio No Fala Amazonas Conceição é com você Tchau, até amanhã Tchau